A nossa equipe vai dar oportunidade para o Paulo Ricardo se explicar o que aconteceu ali no terminal. Como que foi a situação ali, Paulo? Conta pra gente o que aconteceu, o pessoal falando que você ameaçou o pessoal ali. Não é a primeira vez que acontece isso. O que aconteceu ali naquele momento, aonde a guarda acabou encontrando você e trazendo você aqui para o CISCO? Eu não tenho nada para falar não, irmão. Mas a câmera é desligada, você estava falando um monte de coisa aqui, cara. Oi, eu vou falar o que, irmão? Você acabou de falar que você não tem culpa. Eu só quero que a minha mãe, ela assista SBT, que ela entre em contato aí, pá, com Madureira e vê o bagulho aí, porque eu não tenho nada a ver não. Eu quero que o Madureira veja, que eu não tenho nada a ver não. Eu sou do bairro da Magra, pô, Madureira lá sabe que eu não tenho nada a ver não. Paulo, constou no sistema ali 21 passagens pela polícia. E daí? É muita coisa, né? E daí eu paguei tudo. Pagou tudo? Paguei tudo. Praticamente profissional na vida do crime. Que crime, velho? Que crime? Não. Conta aí que crime, vai. Curto, assalto, entre outros. Conta para a gente. O que é isso aí? O que é esse crime aí? Fala aí o crime. Não, você tem que se explicar aí, eu não. Eu estou aqui trabalhando. Você está me condenando. Não, agora é a 22ª passagem. Você tem 21 passagens pela polícia. É bobeira. Bobeira sua. Estava ali de boa, tal. Vou fazer um crimezinho ali. Ah, está de boa ali, tal. Vê lá. Vê lá se eu tenho homicídio. Vê lá se eu tenho ação. Mão armada. Eu não tenho, irmão. Quais são, então, vai lá. A bobeira, a cachaça, velho. Tomou a cachaça, fez um furto aqui. Não. Tomou a cachaça, bateu em alguém aqui. Foi assim? Não. Então come, explica para a gente, Paulo. Eu sou morrido. Eu errei, cara. Eu errei. Que assédio. Tem assédio também? Você é forte, você gosta, né? Você quer buscar... Está vendo? Que assédio, cara. Eu f***, hein? Sistema. Está vendo? Ele está falando que é assédio. Assédio sexual também? Um dia você vai prestar conta isso com Deus. É assédio? Vamos ver, é assédio. Mas um dia você vai prestar conta com Deus. Quantos anos você tem, Paulo Ricardo? Nesse você vai prestar conta com Deus. Quantos anos você tem, irmão? Você é novo aí? 33 anos, pô. 22 passagens hoje. Caramba, cara. Informaram que havia uma pessoa lá transtornada a princípio e causando transtorno e ameaçando as pessoas por lá. A guarnição deslocou-se até por lá e deparou-se com o suspeito, onde ao fazer a abordagem, o mesmo estava bem aparentemente embriagado. Diante dos fatos, conduzimos o mesmo até a central de fragante, juntamente com a vítima, uma das vítimas, que é o senhor responsável pelo setor lá, que se encontra por cá, e a senhora do estabelecimento como testemunha. E ao verificar a passagem, a vida pregressa do mesmo aí, constou 21 passagens com diversos crimes, né, como assédio sexual, como roubo, perturbação do sossego público, ameato, desacato, é diverso, a todo há 21. E agora o municipal está aí para ajudar o cidadão de bem. Onde precisou da guarda, pode contar com a guarda municipal. Estamos em Vazagrande para servir e proteger o cidadão de bem. O suspeito será encaminhado para dentro da central de flagrantes. A informação e também a denúncia é que ele tentou agredir uma mulher. Ameaçou uma trabalhadora, que tem uma lanchonete ali próximo ao terminal André Marge, e ameaçou uma cliente.